De volta com a Lerge Entrevista, hoje estrelando o doutor Carlos Frota, que vai nos contar agora sobre como na reforma eleitoral ficam as mulheres, não é doutor? Houve alguma mudança representativa no lado feminino junto às eleições? Olha, Cláudia, como relação à questão das mulheres, a reforma foi praticamente nula. O novo Código Eleitoral não contemplou duas coisas que foram decisões do STF e do próprio TSE, que isso entrou na normatização do TSE, de se destinar 30% dos recursos de campanha para as mulheres. Gente, isso não está incorporado no novo texto, nem a questão dos recursos específicos para mulheres, nem a questão da chamada reserva de vagas. Na verdade, Cláudia, eu defendo que a reserva de vaga para mulheres no parlamento é o único meio eficaz de diminuir a desigualdade da relação de forças entre homens e mulheres nas casas legislativas. O novo Código Eleitoral foi omisso com relação a isso. Nós temos aí a emenda 111 que instituiu a questão de você criar o dobro do fundo para cada voto de mulher que lançar agora, que sair como candidata no ano que vem, mas eu ainda acho que isso é um avanço... Não só mulheres, né, doutores? E negros também. Mulheres e negros, né? E negros também. Mas eu acho que foi muito tímido. Por quê? Na última eleição, por exemplo, para vereador, na última eleição municipal de 20, mais de mil municípios no país não tem sequer uma mulher eleita no parlamento. Então você vê que são câmaras municipais dominadas por homens. E já tinha a questão da reserva de recursos. Mas o que aconteceu? Às vezes mandava o dinheiro... A eleição era domingo, mandava o recurso de campanha para a mulher no sábado simplesmente para poder cumprir o que determinava a lei. E aí a candidata não tinha o que fazer com o recurso que chegava de sábado para domingo. Mas formalmente estava se cumprindo aquilo que a legislação determinava. Você teve muito problema de conta de transpasse. Então você tinha uma mulher, na verdade, que recebia o recurso, mas quando você iria ver na propaganda de rua, aquele dinheiro era utilizado basicamente para poder impulsionar a campanha de um homem e tinha pouco proveito para a campanha de mulher. Isso foi uma normatização do TSE. E mesmo assim ainda nós tivemos mais de mil mulheres que não foram... Mais de mil municípios sem mulheres no parlamento. Então, qual é a conclusão que se chega? Só a questão do recurso não foi suficiente para poder diminuir, para poder aumentar a representatividade da mulher nas câmaras. E o novo Código foi tímido e não tocou nessa reforma. Tem uma lei aprovada no Senado, se não me falha, o Senado acha que é Coronel Ângelo, se não me falha, a memória é que instituiu 18% de cota para mulheres no parlamento. Isso já está na Câmara dos Deputados. E a guarda, já tem relator e está com pedido de urgência. E a que o senhor atribui essa baixa representatividade feminina e negra também? Pois é, Cláudia. Qual é a avaliação que eu faço? Uma, é o desinteresse político da mulher em disputar a eleição por conta da violência política. Não é que a mulher não queira participar da política. A mulher quer participar da política, mas a violência é tão grande que isso acaba sendo um desestímulo para ela participar. Violência em que sentido, doutor? Oi? A violência a que o senhor se refere, em que sentido? É de todos os sentidos. A coação moral, a coação física, a ameaça, a questão da sexualidade da mulher, tudo isso, a vida privada da mulher é muito mais exposta durante uma eleição do que o candidato em si. Você tem, por exemplo, as mulheres não ocupam espaços de direção dentro dos partidos políticos. Isso dificulta muito a mulher em obter ganhos, porque ela não está dentro das estruturas partidárias como dirigente. A própria questão antropológica de que a mulher é criada para tomar conta da casa e não é criada para poder fazer política. Então, eu acho que isso dificulta muito a vida da mulher. E mesmo com a última decisão de dar os 30% de recursos específicos para a campanha, isso não foi capaz de poder mudar o quadro. Então, eu acredito que somente a reserva de vaga por meio de cota será realmente eficiente para poder diminuir isso. Vai você ter uma ideia? E as pessoas negras, doutor? Elas estão também nesse mesmo caminho, quer dizer, com esses números que o senhor apresenta? Não. Pois é, Cláudia. A representatividade negra também é muito pequena no Congresso. Eu não lembro de ter especificamente na Câmara dos Deputados ou no Senado alguma lei que diga que tem que ter reserva para negro. Acredito que sim. Não cheguei a pesquisar sobre o assunto. Mas a representatividade negra também é ínfima no nosso parlamento. E o senhor atribuiria nesse caso a quê? A questão da... Também a pouca penetração que a pessoa negra tem dentro dos diretórios, dentro do dirigente, da... Enfim, a falta de recurso específico para essas plataformas. Acho que deveria também a reserva de vaga específica para a população negra para poder ter um equilíbrio de forças dentro do parlamento. Até porque, se você tem um negro, então você vai ter uma política pública mais voltada para esse segmento... Um olhar, né? Um olhar... Exatamente. Um olhar para o público específico para eles, porque não é admissível. Nós temos 50%, 60% da nossa população, às vezes 70%, dependendo do Estado, que se declara negro ou pardo, né? Que o pardo não deixa de ser o afrodescendente. E aí você não tem 15%, 16% de negros no parlamento. Isso não se justifica. Eu acho que a nossa legislação deveria também caminhar nesse sentido de criar também cota para esse público específico. Porque, assim, é cultural também, é muito cultural da nossa política essa questão. Eu acho que isso deveria ser enfrentado. A questão das mulheres, Cláudia, para você ter uma ideia, se a cota de 18% estivesse implementada na última eleição, nós teríamos aproximadamente mudança no parlamento, mas a Assembleia Legislativa, em mais de 60%. Você pega, por exemplo, se não me falha a memória, a Assembleia de Goiás, acho que tem 40 ou 44 deputadas estaduais, só são duas mulheres eleitas. Se nós tivéssemos a cota de 18%, esse número iria quadruplicar. Então, teríamos mais ou menos mudança de composição em 17 ou 18 Assembleias Legislativas. Na última eleição para vereador, por exemplo, nós teríamos aproximadamente 4.600 mulheres eleitas, se tivéssemos essa política de cotas. acho que tivemos 9.100 mulheres eleitas na última eleição e esse número aumentaria a mais 4.600. Então, seria um ganho ótimo para o nosso parlamento ter a mulher mais empoderada e discutindo política pública e votada para elas. E para os homens também, que a mulher tem uma sensibilidade muito maior do que nós homens. E o que mudará uma vez a reforma eleitoral acontecendo? Na prática, para o eleitor que nos assiste agora, o que muda para ele? Olha, a reforma, como eu falei, o código ainda não foi votado, o novo código eleitoral. O que nós temos hoje de reforma aprovada, eu acho que, por exemplo, ele foi aprovado ali 14.000 e alguma coisa que reduziu o número de candidatos. A última legislação dizia que poderia se lançar até 150% das vagas em disputa, esse número caiu para 100%. Então, 100% ou mais um. Então, por exemplo, você tem uma Câmara de Vereadores com 10 vereadores, então ele só pode lançar 11, que é 100% ou mais um. O fim das coligações também vai ser extremamente benéfico para o eleitor, porque você vai estimular a fusão e a redução do número de partidos, e isso vai fazer com que o eleitor tenha um voto mais programático e mais ideológico, porque ele vai saber, mais ou menos qual é a bandeira do partido cujo voto ele está depositando. Então, eu acho que o fim das coligações está sendo importantíssimo para poder qualificar mais o voto do eleitor na questão dessa balbúrdia de ter mais de 35 partidos hoje instituídos no Brasil. Doutor, por que o senhor afirma que vai haver uma redução de partidos? A partir de que dado que o senhor pode ter essa certeza uma vez a reforma aprovada? Por que, assim, por exemplo, Cláudia, hoje nessa eleição nós já vamos ter a questão da cláusula de barreira. Então, ou o partido alcança a cláusula de barreira ou ele não vai ter acesso aos recursos do fundo. Explica o que é a cláusula de barreira para todos nós. A cláusula de barreira, o que é? O partido político, ele tem caráter nacional. Não existe partido político com caráter regional. Por isso que quando se tentaram criar o partido do Corinthians, por exemplo, a justiça eleitoral indeferiu porque um partido político com nome de clube de futebol, por mais que o Corinthians tenha torcida em todo o país, não é um partido político com caráter nacional. Então, você tem que... O que é a cláusula de barreira? É um determinado número de votos distribuído em uma determinada quantidade de estados para que ele possa ter acesso aos recursos do fundo. Isso é feito com base no total de votos dados para a eleição de deputado federal. Você não conta voto de vereador, você não conta voto de deputado estadual, você conta a composição para deputado federal. Por isso que os partidos políticos priorizam muito a questão do deputado federal, porque o deputado federal é o que vai compor o valor do fundo. Começou com 1,5% e vai até 3%. Eu acho que em 2030, 2032, a cláusula de barreira será em 3%. Se você não alcançar esse mínimo de voto espalhado em uma determinada quantidade de estados, você fica privado de acesso aos recursos do fundo. E ficando privado, automaticamente, você não tem como ter vida partidária, porque não adianta partir. O político precisa de dinheiro para poder fazer as suas atividades. Então, eu acho que isso vai ser muito positivo, essa questão da cláusula de barreira, agora já na eleição de 22. Doutor, um programa rico desse chega a dar até aperto no coração, porque eu teria que lhe convidar para ficar uns seis meses falando, porque é tanto assunto, né? Sobretudo porque as cadeiras jamais ficarão vazias. Então, se as pessoas preparadas e os bons políticos não entrarem, elas não ficarão ali vacantes. Então, nós precisamos de trazer pessoas como o senhor que entendem bastante do assunto para nos esclarecer e que esses 220 milhões de brasileiros que são técnicos de futebol na hora da Copa, na hora da eleição, sejam verdadeiros cientistas políticos a partir de um cabedal de cultura dessa. Então, eu lhe convido para novas edições, lhe agradeço. Você só quer deixar um recado final, algum contato, alguma maneira, porque o senhor é advogado eleitoral, né? Não, sim, Cláudia. Eu queria te agradecer a oportunidade de estar aqui falando com você. Esse assunto rende muitas e muitas e muitas outras pautas. quem quiser fazer contato comigo, eu tenho lá a minha conta lá no Facebook. Não tenho Instagram porque soubeu avesso à questão de internet. Eu ainda sou cringe. Tenho que fazer uma conta de Instagram. Já me cobraram diversas vezes. Tenho uma lá no Facebook. Explica o que é cringe. Olha... É, eu até sei porque eu tenho filho pequeno. É fora de moda. Fora de moda, isso aí. Fora de moda. E, assim, falar para a população, como mais ou menos o recado que eu dei na abertura. Nós podemos não depender de um político especificamente, mas dependemos da política. A política é importante. O brasileiro tem que continuar nessa... Eu acho que nesse embate, apesar de a gente ter uma polarização muito radical, mas mesmo sendo radical, eu acho que a gente tem que tentar tirar algumas coisas positivas disso. O brasileiro passou a voltar os olhos para a política e entendeu que a política é importante para a vida dele. E quero mais ou mais uma vez agradecer pelo convite, Cláudio. Obrigado. Nós que lhe agradecemos foi um prazer e uma honra e o convite está feito em aberto, hein, doutor? E nós agradecemos a você também que esteve conosco aqui nesse programa incrível com o doutor Carlos Frota. Até o próximo Alerja Entrevista. Alerja Entrevista. E aí